Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender ou melhorar o seu True Spin Aleptop Soul True Spin Aleptop Soul, eita manobra que eu gosto tanto E manobra que me atrapalha tanto, porque galera, o meu True Spin Aleptop Soul tem uma parada sinistra É assim, o meu suíte tem giro, base, pé, suíte e o meu base tem giro, suíte e pé, base E aí de tempos em tempos eu perco a manha do True Spin Aleptop Soul E cara, quando eu peguei o Genesis, esse patins ele é tão flexível E aí eu estou falando, mano, esse bagulho, olha, só dobrar o joelho o bagulho dobra Falei, mano, vou voltar a dar meus True Spin Aleptop Soul com o pé esquerdo de giro suíte Porque está muito fácil dobrar o pé Aí eu comecei na mini ramp, rolei de bobeira, comecei a mandar, mandar Falei, cara, voltou, voltou, fiz uns lugares na rua, True Spin Aleptop Soul base Porque eu sempre faço com o pé direito Aí, agora eu estou apaixonado por essa manobra de novo Aí eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou fazer um vídeo de dica de manobra do True Spin Aleptop Soul E como que eu vou estar dando essas dicas para você começar a dar o seu True Spin Aleptop Soul? Como o meu True Spin Aleptop Soul é giro suíte e pé base Eu vou pelo back nuggen Então, essas dicas é Se você manja de back nuggen, você está muito profício a acertar o True Spin Aleptop Soul Só acertar alguns detalhes do seu back nuggen Porque o meu True Spin Aleptop Soul com o pé direito até parece o base às vezes Por causa do giro Mas o meu base mesmo é com a esquerda O True Spin Aleptop Soul, eu, suíte, eu giro natural inteiro Porque é natural Esse controlo nesse pé de pud Sento esse e jogo todo o quadril E vira inteiro, olha Vou mandar bem na manhã, só para vocês verem Parece natural, olha Não parece? Parece até base, mas esse é o suíte Mas enfim Vamos começar pelo back side nuggen Olha só Você vai e manda um back nuggen Para você entender Back nuggen Olha só Joelho flexionado Peito levemente para frente E olha, a minha cabeça nesse joelho Ponto de equilíbrio Eu girei o back side O meu quadril foi O True Spin Aleptop Soul, olha É a mesma coisa Então Você tem que começar a mandar Back side nuggen Mais o verdadeiro back side nuggen Jogando o giro e o quadril Entendeu? Esse tipo de back side nuggen Olha só Jogando o giro e o quadril Você Que já sabe o back side nuggen Vai falar Zamba, vou aprender esse True Spin Aleptop Soul Para o back side nuggen Mas você manda a back side nuggen De frente Sem girar o back side inteiro Aí complica Tipo assim Manda assim, saca? Uh, quase caí Volts Volts, volts, volts Ó, como eu falei É até difícil mandar olhando de frente Desacostumei Ó Se você mandar assim Olhando de frente Complica Complica Por quê? O True Spin Aleptop Soul Você tem que jogar o giro inteiro É imprescindível A pior coisa É quando você vai dar o True Spin Aleptop Soul E esse pé não encaixa E você está olhando para frente O tombo é sinistro Ainda mais eu Que esse giro não é natural Eu tenho que me preocupar mais ainda De jogar todo o giro Então, ó Você vai pegar a manha disso Back nuggen Girando tudo Back nuggen girando tudo E aí Você fala Preciso aprender A levada do True Spin Aleptop Soul Vai pensando em back nuggen girando tudo E vira o pé Olha Back nuggen girando tudo Vira o pé Você fala Cara Senti Sentiu o True Spin Aleptop Soul E é isso Você vai dando o back nuggen E virando o teu pé E vai pegando a manha Pegado a manha Vem a etapa mais difícil Que é passar De em vez de pular de back nuggen Já dar o True Spin Aleptop Soul Cara Humildade Por mais que você saiba o True Spin Aleptop Soul E já entendeu a levada Encaixa várias vezes Ó Pensa Todo o giro Joelho flexionado Feito pra frente Vira o quadril Ó Encaixa Várias vezes Depois do back nuggen Depois do back nuggen para o True Spin Aleptop Soul Encaixa várias Mas várias vezes mesmo Depois que você encaixar várias vezes Tenta deslizar um pouco Porque se não encaixar você se segura Ó Tenta deslizar um pouquinho Um pouquinho Você fala Cara Perfeito E é isso Não tem muito mais do que eu falar pra vocês Junte todas essas dicas E a sua força de vontade E mande o seu primeiro True Spin Aleptop Soul Lembrando como esse Ainda mais por ser O meu giro switch O meu pé base Eu preciso me preocupar muito Em girar inteiro Porque como eu falei pra vocês Se você não gira tudo E esse pé não encaixa Os tombos são ruins Então lembrando que eu vou pensar Vou ficar com o corpo pra fora Vou girar o 180 inteiro Jogar o quadril pra ajudar Pensar no pé de pudd E sentar Joelho de Kiko Vamos lá Depois de todas essas dicas Um True Spin Aleptop Soul Perfeito True Spin Aleptop Soul É isso Eu espero que vocês estejam gostando Desses vídeos Da mesma forma com que eu gosto De fazer pra vocês Gostou? Curta Compartilha pros amigos Vamos expandir mais e mais A cultura do patins E lembrando Que nós estamos chegando A 10 mil inscritos E vocês que são novos E vocês que são novos aqui no canal Sejam muito bem vindos Vocês estão fazendo A chegar a 10 mil inscritos Já tem claro A galera desde sempre E vocês estão fazendo Chegar a 10 mil inscritos Toda sexta-feira Às 10 da manhã Tem vídeo aqui no canal Toda sexta-feira Às 10 da manhã Tem vídeo no canal De dica de manobra Pensa assim ó Toda sexta-feira Às 10 da manhã Eu vejo um vídeo De dica de manobra Do zamba Porque eu vou andar No final de semana Nunca vai faltar E terça-feira Às 10 da manhã Também tem vídeo Aqui no canal Terça e sexta Às 10 da manhã Essa é a programação normal E nos outros dias Da semana Eu acabo soltando Vídeos de outros quadros Em horários Indefinidos Mas terça e sexta Às 10 da manhã Tem vídeo aqui no canal E pra vocês que não sabem Tá rolando o cupom De 5% Na Go Roller Skateshop.com.br Galera A Go Roller Tá muito feliz Com a nossa parceria Além deles me patrocinarem Como atleta O Felipe Zambardino Eles tão patrocinando Aqui o canal É Muito muito style Eles tão me falando Que o cupom Tá sendo muito bem usado Eu tô muito feliz Lembrando que ainda Tá em tempo De você comprar o seu patins E ganhar gratuitamente A caneleira Da Hurricane Se eu não me engano É até o dia 10 do mês que vem Eu vou verificar isso depois Até o dia 10 do mês que vem Ainda tá valendo Comprou Qualquer modelo de patins street Ganha uma caneleira Da Hurricane E é isso galera E antes de fechar esse vídeo Vocês pensaram que eu ia esquecer Vocês inscritos Que me pedem Os salves Vocês acham que Que quando eu falo Que esse canal é nosso E que todo mundo tem importância Vocês acham que eu ia deixar De mandar o salve Então eu vou bater aqui Ó Num estralar de dedos E vou começar a mandar um salve Com a listinha de vocês E num piscar de dedos Eu tô aqui em casa Finalizando o vídeo Hoje de manhã Eu gravei A dica de manobra De 3 Spin Top Soul E falei Que eu ia mandar o salve Cara Com certeza Eu vou deixar de mandar um salve Pra alguém Sem querer Mas ó O Cleberson Hugo Me pediu um salve Salve Cleberson Hugo O LGR Gameplay Um salve O Mau Mau 42BR É nóis mano Você sempre tá nos comentários Aliás todos O RK Gamer Que sempre me pede salve O Bruno Parise Meu Você também é outro Que tá sempre aqui no canal Dando essa força E o David Xavier Ainda pediu pra eu mandar Um abraço pra galera da Bizinha O David Xavier Eu tenho certeza Que eu vou conhecer eles Ele né Ele é turma toda em Mossoró Eu acho que eles são de Fortaleza E é isso Eu vou tá Na etapa de Mossoró Do NIS Patins Street Cara Vai ser a primeira vez Que eu vou participar de um NIS E eu vou ser juiz E vou andar com toda a galera É tipo Porra Um NIS é sinistro E eu tô bem feliz Eu já fui pra Mossoró Acho que em 2005 Ou 2004 Eu não me lembro muito bem Mais de 10 anos atrás Eu vou voltar pra aquela cidade Então eu tô achando Muito surreal A galera de lá É muito firmeza E eu vou tá conhecendo Muita gente de Fortaleza Que vai tá indo pra lá Pessoas que eu converso na live Pessoas que tão aqui no canal Então eu tô bem feliz Feliz de verdade E não se esqueçam Ó Hoje é dia 28 Hoje é dia 28 Hoje é dia 28 né Já é dia 28 Porque já passou de meia noite Mas hoje é sexta-feira Dia 28 Você tá vendo esse vídeo Na sexta-feira Até às 10 da manhã Da sexta Até domingo Ainda dá tempo Domingo dia 30 Até a meia noite Pra você mandar A sua única manobra Sem edição Sem música Sem nada No e-mail fzambardino Arroba gmail.com Pra você participar Da quarta edite dos inscritos Eu acho que é isso Quarta edite dos inscritos Então não deixe de participar E de mandar A sua manobra E é isso Eu tô muito feliz Com a chegada Dos 10 mil inscritos Deixa eu ver Quantos que tá aqui Ó Vamos ver Quanto que tá Exatamente agora 9.860 Mano Falta 140 pessoas Surreal Surreal mesmo E é isso Eu aguardo vocês No próximo vídeo do canal Hold up E é isso E é isso Olha aí E é isso E é isso E é isso Obrigado.